E aí pessoal, tudo bem? É o Lyndon de volta aqui em Manville, New Jersey. Pessoal, encontrei outro Azira, tá? Eu chamei esse carro de Azera, pensando que tava falando bem, mas é Azira. É o Hyundai Azira, limitado, a cor dele já é uma cor café, tá bacaninha, mas ó, já foi batido aqui atrás. O ano dele é 2010. Desculpa o vento, pessoal, vamos entrar aqui no carro. Se não, o vento vai atrapalhar. Tô fechando a janela aqui. Bancos de couro. Já vou falar algumas especificações pra vocês. Vou baixar o volume aqui. Ok, vamos lá. Esse aqui é o Hyundai Azira. 2010, sedã limitada, quatro portas sedã, 3.8 litros, seis cilindros, gasolina regular, tração dianteira nesse carro aqui. Quatro portas, seis cilindros, 263 cavalos de força, 24 válvulas, 17 milhas na cidade, 26 na rodovia. Esse carro vale novo, pessoal, em concessionária, 29,500, tá? Menos de 30 mil dólares. Novinho, em concessionária. Hoje, em anúncio, você consegue ele por 8,300. Pra falar a verdade, não sei quantos mil. Ele tá com 80 mil. Não, não, tá muito caro assim mesmo, cara. 8 mil, tô ok, vamos dizer, vamos dizer 8 mil dólares, tá legal? Aqui no leilão eu tô falando que a gente consegue ele por 6 e quase 7 mil dólares. Mas na verdade não, pessoal. Esse carro aqui no leilão vai sair pra uma média de uns 4, 5 mil. Máximo. Se isso, cara. Seis cilindros em forma de V. E o que mais? Algumas cores aqui, ó. Do exterior. Eu acho que a cor do exterior é Expresso, Pearl. Eu acho que é esse aqui. Ou pode ser o Venetian, né? Não é o Venetian, cara. Tem que ser esse aqui, é o Expresso. No interior. Do vinho preto. Por aqui, Black. 5 velocidades. E só isso, cara. Tá legal? Então, cara, deixa o telefone aqui. O que esse papelzinho tá fazendo aí? Um desconto aí. Então, é o Azira. Que muita gente me pediu. Bacana, cara. Meio que esse negócio aí atrás também. Então, menos de 30 mil dólares. Eu acho que isso aqui já é a edição de luxo, né? Da Hyundai. Deixa eu aumentar o ar-condicionado aqui. Cara, tá calor. Ok, aqui está o ar-condicionado. Dos dois lados, passageiro e motorista. Deixa eu ver se eu coloco aqui para os pés. Como é que é? Ok, para os pés. Não, vou deixar um pouco aqui na frente também, senão. Louco, cara. É, cara. Já tá sem gasolina. Olha lá o que tá lá embaixo. Então, eu vou sair rapidinho com ele. Tá com 80 mil milhas, pessoal. Não é nada. Tá com 2010, né? Como eu falei. Não me lembro o que eu falei para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um 2010. Poucas milhas. Esse carro aqui já deveria estar com... Ah, mais ou menos uma média de... Uma 120. Ih, cara. O que foi isso? O carro não quis sair dali. Estou escutando o freio. Deixa eu baixar o vento aqui para poder escutar um pouco melhor. O ar-condicionado também não está funcionando. Está ruim. O carro já está dando problema, cara. 80 mil milhas. Quer dizer... Não quis sair ali, cara. Parece que os freios estavam grudados. Estou escutando os freios, ó. Os freios estão roubados. Parece que deu uma patinada ali na transmissão. Peraí. Vou colocar meu cinto aqui para esse troço que faz barulho. Estamos na linha 18. Quase sem gasolina. Dá medo, cara. Vamos ver. Olha, cara. Tem um bom arranque. Bom arranque. Aqui estão os caminhões. Parece que não vendeu nada, hein, cara. Olha aí. Vou mostrar para vocês outro dia. Deixa eu voltar aqui. E o ar-condicionado não está funcionando. Está calor. Ele vai, cara. Seis cilindros. Não está mal. É, tem arranque. E agora que eu quase que terminei com a gasolina, vou estacionar ele. Caramba, cara. De onde foi que eu tirei? Pensei que estava na linha 18. Ah, assim, cara, com esse calor não dá. Vou estacionar ele aqui. Já esse aqui eu consegui dirigir. O outro que eu encontrei outro dia já era o modelo mais velho que esse, eu acho. Se não me engano. Não tem caminhão. Quer dizer, coisa simples. Tá? Automático. Aqui está o negócio lá atrás. Aquela cortininha lá. Aquecimento nos bancos está aqui. O turista, passegeiro, seu rádio. Ok. É isso aí, pessoal. Deixa eu pegar e ligar ele. Vou mostrar por dentro para vocês. Vamos ver se controla os bancos. Está mais fresco aqui fora, aqui lá dentro. Está? Os bancos aqui parecem assim de boa qualidade, se for, hein? Olha o vento aí. Olha o espaço que tem aqui, hein? Está muito bom. Muito bom o espaço que vocês acharam da frente dele. Boa qualidade esses bancos aí. Vamos ver como é que faz aqui. Aqui é para abrir o porta-mala. Aqui você abre a gasolina. Edição limitada. Uau! Muito espaço. Está aqui atrás, hein? Muito espaço. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui embaixo. Está seu pneu reserva. Tudo isso para um pneu, hein? Pneuzinho de nada. Enorme aqui atrás. Por que será? Esse alto-falante aí também. Está legal. Os pneus aqui são 17. Para o 17. É, o espaço está muito confortável aqui atrás. Está bacana. Só não gostei disso aqui, cara. Isso aqui também está feião esse troço aí. Com a polva tudo sujo. Conexões aí estão. Livrinho. Não sei o que. Vou levar com a chave já para tirar a chave da roda. Casca de volta. Vou pegar meu telefone aqui antes que eu me esqueça. Esqueci de abrir o capô. Aqui está a chave. Vou trocar isso aqui para não roubar. Quem vai querer roubar com esses pneus aí? Dá uma olhadinha nesse motor aqui. Porque não se vê muito desses carros, pessoal. Não se vê. Está aqui o V6. Olha o 520. Esse vento está atrapalhando. Desculpa aí. Vou entrar aqui dentro, pessoal. Quero ver se... Dou algumas especificações assim de... Manutenção. Vamos ver se eu encontro aqui. Details. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Não. Options. Vem com navegação. Alguns deles vêm com navegação. A base. 1750. Isso aí já para coisas extras que se colocam no carro. Também em cima do carro. Cargo. 100 dólares. Os tapetinhos. 100 dólares. Coisas caras. Por quê, cara? Os tapetinhos eu coloco. Cara, valem 20 dólares. Os tapetinhos de borracha. Tem Bluetooth também. Já vale 300 e poucos dólares. Mas não é isso que eu quero ver. Eu quero ver os... Os detalhes, cara. Cadê? Maintenance. Aqui, ó. Aqui, trocar o óleo. Cada 7.500 milhas. Então já deve ter trocado umas 10 vezes já nesse carro aqui. Inspecionar os freios. Custa 44 dólares com a instalação. Trocar de óleo e tudo mais. Os freios atrás. Cada 30 mil milhas. Inspecionar somente. Exausto. Sistema de exausto. Cada 15 mil milhas. Steering. É o volante. 7.500 milhas. Quer dizer, é tudo isso aqui. Ninguém faz isso aqui, pessoal. O drive belt, que é a corrente dentada do carro. Cara, 30 mil milhas também. Somente inspeção, né? E usualmente eles pegam e trocam. Cada 100 mil milhas. Aqui o fluido do radiador. Cada 30 mil milhas. Peraí. Any freeze. Não, querem que troque, cara. O any freeze. Ó, a água do radiador. Querem que troque. Vale 56 dólares para fazer o flush. Que seja a lavada do radiador. 56 dólares. Power steering é o volante. O fluido do volante. Cada 15 mil milhas. Filtro de gasolina também tem. Tem que trocar. Cada 15 mil milhas. Como é que pode, cara? Vale 73 dólares. Quer dizer, olha aí, cara. E tá indo já... A manutenção nesses carros é muito cara. Já tô vendo tudo, cara. Os freios da frente agora. Cada 15 mil milhas. Filtro de ar. Tem que trocar, cara. 30 mil milhas. 25 dólares. E falar a verdade pra vocês, pessoal. Ninguém faz isso daí. Parking brake. Freio de emergência. Que fica aqui nesse carro. Inspecionar, cara. 30 mil milhas. Ninguém nunca usa aqueles freios ali. Inclusive, até melhor tirar. Porque o cara vai dirigir aqui. Não vai sair depois. As velas. 37 mil e 500 milhas. Todas as 6. Vale 81 dólares e 90 centavos. Instaladas. Até falo o tempo aqui, ó. Leva uma hora. Quase uma hora pra fazer. Eu acho que leva mais que isso. As linhas de freio. Mangueiras. Conexões. Cada 15 mil milhas. Imagine, cara. É muita coisa, cara. Olha o filtro de óleo. Cada 7, cara. Tem que trocar isso aí. Quando você vai trocar o óleo. Coisas assim, ó. Filtro de ar. 7.500. Suspensão. Não sei o que. É isso aí. E também tem um filtro na cabine aqui. Cada 10 mil milhas tem que trocar. Mais ou menos 32 dólares e 15 centavos. Pra você levar pra eles fazerem. Custa 29 dólares. Mais instalação. Vale nada, cara. Você faz dinheiro na parte mesmo. Ok. Fuel tank. Air filter. Também tem um filtro de ar. Pro tanque de gasolina. Cada 30 mil milhas. Tem que trocar aquilo lá também. Quer dizer. Coisas assim, pessoal. Que realmente, pra falar a verdade pra vocês. Ninguém faz. Tá legal? Pelo menos essa vez. Não tive que entrar pela porta de trás. Pra poder entrar no porta-mala. Pra abrir pra vocês. Pra vocês verem. Porque essa aqui já tava funcionando. Eu tava com a chave. Tava ligando e tudo mais. O único defeitinho que eu vi. Foi isso daqui. Double exausto. Do carro. O que vocês acharam, pessoal? O preço? Não sei. Eu nunca. Quase nunca vejo. Esse é o segundo que eu vejo aqui no leilão. Então eu falei. Vou trazer pra vocês verem. Mas não sei quanto é que eles vendem lá dentro. Tá legal? Mas eu acho, na minha opinião, cara. Mais ou menos por aí. Uns 4. A 5 mil. Mais ou menos o que vai passar aqui. Tá legal? Então. Em concessionária. Os caras vêm de promédio sair uns 7 mil dólares. 7,500. Sei lá. A milhagem tá boa. Por isso. Tá legal, meus amigos? A gente continua dando volta aqui. A gente conversa mais tarde. Fica com Deus. Fecha pra vocês.